Cachorro! Salve rapaziada, beleza mano? Mais um bike vlog aqui, tô com o mano Arnaldo Arnaldão aí A gente vai colar lá no Eduardo Agora, o bichão tá desanimado pra andar Né Arnaldo? A gente vai buscar ele lá pra ele andar um pouco Então beleza rapaziada Mandar um grauzão Música Música Salve a Canta Música 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 Chegar na RLzinho Vai por quantos, Arnaldo? Atrás de um pouco menos Ganhei Os caras tudo mornegros Tudo mornegros esses caras Mandar um noze Já quer descida mesmo? Nem sei se está aparecendo no vídeo Sai que é noze Meu Deus, eu vou reduzir, velho É que se eu cair com o celular aqui Acaba o canal já Olha o Arnaldo Cachorro Estou sentindo uma treta Cachorro, sai daqui Acabei de chegar com o Arnaldo Arnaldo dos RL É, estão me esperando o Eduardo Lá, zaramba Olha o capacete do cara Parece um planeta Olha o bicho está escondendo Olha o bicho Cadê o cara que está desanimado? Cachorro É, está a música Cachorro Call 911 I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang I'm a hit on the trigger The devil in red dress Call 911 I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang I'm a hit on the trigger E aí Se inscreva no canal 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 E o Eduardo, campeão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Já finalizando o rolê Troquei de bike com o Arnaldo De mano Ele me lançou a Fortricks Eu vou fazer em troca da minha periferia Eu acho que eu lucrei Mas é isso rapaziada Finalizando o vídeo É nóis Acabou acabou acabou